NOS SOMOS TODOS PRISIONEIROS DE NOSSOS PRÓPRIOS PLANOS Você pode verificar isso a qualquer momento Mas você nunca pode sair Abra sua alma Assista isso Afogar Usuário 821847 22h45 do dia 7 de agosto de 2012 Tá sozinho por quê? Usuário 614718 É pessoal Olha, tanto faz Só não espere que eu dirija pra você Eu não quero participar desse seu joguinho Cara, eu já tô na estrada Eu não quero a sua ajuda Fica com essas mentiras de merda longe de mim Eu preciso disso Ele nunca me parou, cara Por que eu deveria deixar você? Eu sinto muito Olá E odeia react A não ser que seja de gringo Se não é bullshit Esse é o vídeo Bem trabalhado desse mês Em que eu falo sobre mais um jogo de terror Dessa vez eu achei um jogo Que eu considero bem subestimado E eu não faço ideia Do porquê É um jogo de terror psicológico Com uma vibe bem sombria Então, assim Como no aviso do começo Eu quero deixar claro Que esse vídeo trata de assuntos sensíveis Com violência E abuso doméstico Por isso Eu não recomendo ele Para pessoas mais sensíveis E menores de 14 anos Tem diversos outros vídeos Aqui no canal Que você pode assistir E gostar Pra assistir no lugar desses Mas Caso você queira continuar Assista com cautela E por quanto é risco Então Vamos começar A falar sobre a história Sinistra E macabra Do jogo indie De terror psicológico Drowning Urgente Nossos jornalistas Foram notificados Que um carro Foi visto saindo Do estacionamento Do... Em alta velocidade Em direção ao lago da cidade E se tirou nele As investigações começaram E o corpo ainda não foi encontrado Não se sabe Se o motorista Estava alcoolizado E os detetives Acreditam que ele Tenha morrido afogado Come on down A gameplay começa em um hotel chamado Distant Memory Ou memória distante Na parede Temos o que parece ser Uma pintura de praia Com alguma coisa na areia Mas eu não consigo saber O que é Porque tá escuro E vários cartazes ao lado Falando sobre a excelência Do motel E como ele é Cinco estrelas O tipo de coisa Que todo lugar Costuma colocar Pra conseguir clientes Mas esses cartazes São meio Diferentes O primeiro cartaz É uma premiação de excelência Pela refeição E embaixo Tá escrito Concedido a Em 6 de abril de 1986 E a citação Que costuma comentar Sobre o porquê Que a premiação Foi feita Diz As sombras na parede Me fazem lembrar de casa Ok? A segunda premiação Premia a limpeza do lugar E embaixo Diz Concedido a Em 15 de dezembro De 1978 E a citação diz Sim Eu gostei de ficar Num hotel Memória distante Ok Parece ser uma premiação normal A próxima premiação Premia segurança Do hotel E diz Concedido a Em 23 de novembro De 1981 E na citação Nunca tinha me sentido Mais e menos vivo Mas uma citação Que não faz muito sentido E na última premiação Por conforto Está escrito Concedido a No dia 12 de setembro De 1991 O que eu Me tornei Esses cartazes Devem fazer mais sentido Mais pra frente Mas eles já nos mostram Que esse não se trata De um motel normal Até porque A gente está num jogo de terror Se fosse um motel normal E não mesmo Porque não tem ninguém Pra nos atender Então a gente pode Só usar o computador Da recepção Sem problemas Bem-vindo Copyright Slangsoft 1992 Inserir nome Sucesso Dessa forma O nosso personagem O John Muito importante Deixar claro Que é um nome qualquer Eu posso Pôr qualquer nome Qualquer nome mesmo Faz o cadastro dele Nesse motel A gente pode sacar Uma nota fiscal Que está com a gente Que diz que nós Estamos no quarto 17 E diz Obrigado por escolher Ficar conosco Anexo abaixo Está a chave do seu quarto Tenha uma ótima noite Tem também Um número de telefone E um QR code E é lógico Que eu tentei ler ele Lendo o QR A gente consegue Um link De uma imagem Do discord E a gente acha Isso Pois é Não é muito revelador Mas é interessante Saindo por uma porta A gente chega em um corredor Que nos leva Até o nosso quarto O quarto 17 Entrando nele Está tudo escuro Apenas tendo Um computador E um espelho Com uma mensagem Brilhante em cima Com um inscrito Você se lembra De quem você é? A frente do quarto Tem uma cama E ao lado direito Nós temos uma porta A qual nós não podemos entrar Umas cadeiras fora de lugar E um balde Que está armazenando A água de uma goteira Parece que esse motel Não é tão limpinho Como diziam as premiações Ok Fora isso Nós temos a opção De olhar para o espelho E olhando para ele Memórias felizes Pai Olhando para trás A cama Simplesmente sumiu E se tornou um vácuo Indo na direção Da escuridão Vamos nos lembrar Juntos Vamos nos lembrar Juntos Pressione e ir para capturar memórias Ok agora nós voltamos ao nosso quarto no motel E temos a missão de capturar memórias Ou seja tirar fotos Tirando uma foto da cama A foto que é impressa É incrivelmente realista Parece até uma foto de verdade E tirando foto da parede Nós conseguimos uma foto Com o olho pintado na parede No quarto não tem muito mais o que fazer Então nós podemos sair Saindo a gente tira foto De algumas coisas aleatórias Mas nenhuma é muito reveladora Então nessa hora eu fiquei meio confuso E resolvi voltar para o quarto Quando Onde nós estamos? Nós parecemos estar em uma casa pequena No meio do mato No meio do nada E num canto nós temos um varal Com algumas fotos pregadas Na primeira está escrito O medo E nós temos uma imagem Que eu simplesmente não consigo saber O que está nela Na segunda nós temos mais uma imagem Que eu não consigo saber o que é E está escrito Inanição Que é basicamente desnutrição Para quem não sabe Na terceira está escrito Infância E parece ter uma lâmpada acesa Com uma porta ao lado E na última está escrito Segurança E nós temos uma televisão ligada Indo para a direita Nós vemos uma câmera gigante Voando no céu E a casa parece estar toda destruída E por isso a gente não consegue entrar nela A gente consegue interagir com as fotos Então vamos lá Vamos ver se pela primeira vez no jogo A gente tem alguma ideia Do que está acontecendo aqui E do que a gente está fazendo Segurança Está tudo bem A mamãe ama você Ele não pode machucar você Ok Essa primeira foto tinha escrito Segurança E mostrava um momento Em que a mãe do John Dizia para ele Que ele estava seguro E que ele Entre aspas Não podia machucar o John Seja lá quem ele for Então parece uma criatura de terno Por trás da mãe Acho que a esse ponto Você já deve ter entendido Que esse motel Não é um motel literal E sim um lugar Que traz memórias distantes De volta ao John Como a mente dele Segurança É uma das lembranças de John Um momento que Aparentemente deveria significar Uma lembrança segura Para o John Mas que no fim Não foi tão seguro assim Enfim Vamos para a próxima memória Infância Papai está em casa Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Tchau. Ele nunca amou você. Você fez a coisa certa. Essa memória é bem reveladora. Nós acordamos em um quarto de criança e como é uma memória que se trata da infância do John, nós estamos no quarto dele quando ele era criança. Nós somos avisados de que o pai do John está em casa e a porta se abre. Seguindo por um longo corredor, nós chegamos novamente na criatura de Terno e acordamos novamente cobertos de sangue e com a criatura de Terno nos observando de longe. Pois é, acho que eu nem preciso dizer que essa criatura de Terno é o pai do John. Nos é mostrado lá no motel, naquela foto escrita pai, o pai do John, de Terno e com um rosto pouco nítido. Era o pai do John naquela imagem, era o pai do John na memória de segurança dele e agora o pai do John aparece novamente. Claramente o pai do John é uma figura que traz medo a ele, como nós podemos perceber pelas memórias. Nessa mensagem final está escrito Ele nunca te amou e com certeza se refere ao pai dele. E você fez a escolha certa, mas que escolha? Que escolha certa o John tomou que tem a ver com o fato de o pai dele nunca ter amado ele? Enfim, vamos seguir para a próxima memória para ver se a gente descobre Inanição Eu estou com tanta fome Tanta, tanta fome Psst! Tanta, tanta fome Tanta, tanta fome Tanta, tanta fome Tanta, tanta fome Isso queima Isso não vai acabar Essa com certeza é a memória menos reveladora Ela só mostra o John com fome Indo atrás de comida E então achando uma geladeira vazia Com o olho o observando Tem vários sons no fundo Tipo um sussurro Vários barulhos que parecem gritos Mas nada muito revelador Então vamos para a última memória Medo Um corpo morto Afogado numa banheira É isso que nós achamos Então somos simplesmente Vervados de volta para onde estávamos Mas muito mais cinza e morto Temos agora o esqueleto que nós vimos Agora pendurado no varal E uma nova memória Que nós podemos acessar Terapia 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 Amém. Ele tá atrás de você. Corra. Você não pode correr pra sempre. Deixe a luz da lente revelar as mentiras. A luz da lente revelou. A luz da lente revelou o poder. Mas ouvimos uma espelha no fundo. Acho que acho que não acontece. Minha espelha. A luz da lente revelou. A luz do 나는 espelha. Papai adormeceu na banheira de novo Apoio 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 E aí 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 Tchau, tchau. Filho é afogado pelo pai. E dessa forma acaba Drowned. Em comparação com outros jogos, Drowned é bem mais curto, mas não precisou de muito tempo de gameplay para passar toda a história que queria. Nesse final a gente tem todo o esclarecimento da história e temos algumas imagens aleatórias contando com uma imagem aérea da cidade de Londres, ok? Mas enfim, vamos para a parte da história. O nosso personagem, apelidado de John, era apenas uma simples criança que morava na cidade de Londres, a capital da Inglaterra. Seu pai era um empresário muito importante da cidade e tinha muito dinheiro. Porém, ele tinha um grave problema, ele era alcoólatra e gastava boa parte do seu dinheiro em bebidas. Isso fazia com que ele estivesse bêbado em praticamente todo o tempo que estava em casa. E fazia também com que muitas vezes seu filho e sua mulher nem tivessem o que comer e passassem fome, como nós vimos na memória e na lição. O pai de John saia para beber e só faltava já tarde da noite, já embriagado. E sob os efeitos da bebida, ele batia na mente de John, como nós vimos na memória e segurança, e em John, como nós vimos na memória e infância. John passou boa parte da sua vida sofrendo muito com isso, e isso causou sérias doenças mentais e traumas que o seguiram para a vida toda. Até que um dia, em um acesso de ódio, John vai até um motel onde seu pai estava, e enquanto ele tomava banho na banheira, ele o mata afogado. O pai de John, mesmo após todos os seus crimes, nunca tinha recebido nenhuma penalidade, porque ele e sua mãe nunca tiveram coragem para denunciá-lo. E por isso, John resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Após cometer o crime, John tem mais um acesso, e foge de carro, fugindo para o rio da cidade, e acabando com a própria vida. Dessa forma, John é dirigido ao purgatório. De acordo com a crença católica, o purgatório é um lugar que fica entre a terra e o céu, o processo temporário da purificação de almas e a preparação para o céu. Todos os acontecimentos do jogo se passam no purgatório, que é baseado nas memórias que o John teve durante a vida. O motel Distant Memory já comprova essa teoria, já que o próprio nome do lugar é memória distante, e faria alusão a uma das últimas coisas que John viu antes de morrer. O motel onde seu pai estava. No fim do jogo, nós temos acesso a uma sessão de terapia com esse olho, que nós vimos durante diversas vezes na Gameplay. Na minha concepção, esse olho representa... Deus. John não consegue se lembrar de nada, como a gente vê quando ele precisa olhar para o espelho para se lembrar de quem ele é. Então a representação de Deus passaria a Gameplay toda tentando lembrar John do que ele tinha feito, para que a alma dele fosse, enfim, livre. John tenta fugir da verdade, como a gente vê na única cena de perseguição do jogo, mas ele não pode fugir para sempre. E quando ele finalmente se lembra do que aconteceu, sua alma é, enfim, libertada e o jogo acaba. De fato, o pai do John tem sua grande parcela de culpa por John ter se tornado o monstro que ele virou. Ele maltratou, violentou e tornou a vida de John um inferno, mas John tomou sua escolha. O jogo passa a Gameplay toda, mostrando o pai do John como o grande antagonista maquiavélico, e ele de fato é. Mas a partir do momento em que John toma a escolha de realizar um ato tão cruel, ele escolhe se unir ao seu pai e se tornar tão ruim quanto ele. E é essa a mensagem que Drownet tenta passar. Com séries como Dummer, a romantização de assassinos está se tornando cada vez maior. Mas a verdade é que, apesar de sim, precisarem de ajuda psicológica, cada um toma sua escolha e eles decidiram se tornar vilões também. Então, apesar de John e seu pai serem vilões, isso não importa. Porque no fim, os dois acabaram do mesmo jeito. Afogados. Enfim, esse foi o vídeo. Já que estamos falando desse tema, eu acho muito importante conscientizar você, criança ou adolescente que possa estar passando por qualquer situação, ou você que conhece alguma criança ou adolescente que passa por problemas domésticos, denuncie no número 100, número para denúncia de abuso sexual e doméstico a crianças e adolescentes. Saiba que você não está sozinho e é muito importante que você denuncie qualquer coisa desse gênero. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E muito obrigado também pelo feedback absurdo que o último vídeo teve. Nenhum vídeo aqui do canal tinha pego nem 200 views e do nada um único vídeo pega 4 mil, tá ligado? Quer dizer, 4 mil quando eu estou gravando esse vídeo, porque toda vez que eu olho, o número de views aumenta, é absurdo. Por favor, se inscreva no canal também, a gente está na meta para quem é dos inscritos. Enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está atualmente com 400 inscritos e pouquinho, então por favor, cara, se inscreve aí para ajudar. Muito obrigado a todo mundo que dubou nesse vídeo, vai estar todo mundo aí na tela e na descrição. Obrigado também a Estela Abassi por fornecer a gameplay para esse vídeo e, logicamente, obrigado ao TotalFungal, que é o próprio criador do jogo. Se você, isso, você mesmo que está assistindo esse vídeo, tiver alguma sugestão de jogo para eu fazer vídeo sobre, coloca aí nos comentários. Eu leio todos e pode ter certeza que eu vou pesquisar sobre o jogo. E se eu achar que dá um bom vídeo, pode ter certeza que vai ter vídeo. Enfim, deixa o like, se inscreve, comenta e até a próxima. Tchau. Porra, mano, estão fedando aqui no League of Legends, mano.